Olá, a Hora da Boia desta quarta-feira, dia 20 de março, está começando. Vamos para o seu resumo de notícias. E tem PLR garantida para os companheiros e companheiras da EIRIS e da Nótrea. Na Nótrea, a PLR é um resgate do ano de 2023. Além disso, os companheiros e as companheiras aprovaram montar uma comissão de PLR para as negociações deste ano. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse esperar resultados concretos sobre a investigação da morte da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gortz. Isso porque o ex-policial Rony Lessa, acusado de ser o executor do crime, fez uma delação premiada. A Frente Parlamentar pela Defesa da Vida e Proteção das Mulheres e Meninas realiza nesta quarta-feira, dia 20, um ato para marcar o mês da luta das mulheres. A pauta é os desafios e conquistas das mulheres e as perspectivas para as novas lutas. O evento irá acontecer no Auditório Paulo Kobayashi, na Assembleia Legislativa de São Paulo, das 14h às 17h. E o Hora da Boia termina por aqui. A gente deseja para você uma ótima semana. E a diretora Jeane faz um convite especial para as metalúrgicas. Confira. Então, meninas, eu estou aqui para reforçar o nosso convite, né? Chamar vocês para a nossa Estação Mulher, que será um evento onde vai ter roda de conversa que vocês não podem perder. Vamos falar da lei da igualdade salarial, da misoginia. Então, participe e vem com a gente nessa luta.